Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Jacarei. Neste segundo bloco, candidato pergunta para candidato. A ordem das perguntas foi definida previamente por sorteio. Eu lembro que os candidatos têm 30 segundos para fazer uma pergunta. A resposta não poderá passar de um minuto e meio. A réplica tem um minuto e a tréplica 30 segundos. Cada um poderá responder apenas uma vez neste bloco. Quem inicia a rodada de perguntas é o candidato Pedro Mota, do PTB. Candidato, para quem vai a pergunta? Vai para o candidato do prefeito Emerson. 30 segundos. Candidato, o senhor poderia falar quando foi que você se desfiliou do PT e se filiou ao PSD? Candidato, o senhor prega para os quatro cantos da cidade que o senhor está na Prefeitura há mais de 14 anos. Por sinal, é um bom número. É o número do PTB, 14. Então, o senhor poderia falar, sim, na sua legenda de trabalho. Estamos preparados para o grande desafio. Quais são esses desafios, candidato? Um minuto e meio para a resposta do candidato Emerson Goulart. Candidato, eu sou filiado ao PSD. Passei também pelo PT, passei pelo PMDB, mas eu acho que o morador quer discutir os problemas da cidade. Ele quer um prefeito que consiga aglutinar as forças políticas da cidade em prol do grande desafio que é a saúde. Nós temos essa prioridade, investir na saúde, trazer uma saúde de melhor qualidade para a população, mas temos também outros desafios. E o fato de eu ter trabalhado 14 anos na Prefeitura, eu tenho muito orgulho, porque eu ajudei a construir uma cidade melhor. Ajudei a construir uma cidade com mais oportunidades de emprego, uma cidade que tem uma melhor educação. E eu vou investir na saúde. Eu vou fazer uma saúde de melhor qualidade. Eu vou continuar os investimentos na educação. Eu vou trazer mais empregos para os jovens, porque isso também dá dignidade para as famílias. Essas são as minhas propostas, porque eu quero uma cidade melhor. E eu queria saber do candidato, o que você fez de importante para a cidade de Jacari? Teve algum projeto seu que também mudou a vida das pessoas da cidade? Como as empresas que eu trouxe e consegui gerar emprego para as pessoas? Foram mais de 5 mil empregos gerados desde 2009. Temos que ter muita responsabilidade para não deixar retroceder, para não voltar ao passado. Para que a gente não perca os avanços e eu quero avançar ainda mais. Um minuto para a réplica do candidato Pedro Mota. Candidato, na hora de você falar, você pode me fazer a pergunta direto, que eu te respondo. Mas deixa eu te falar. Desafio quem vai ter. Sou eu, se for eleito prefeito dessa cidade. Eu vou ter que cuidar da saúde. Porque faz 14 anos que vocês enfiaram ela no buraco. Viu, Rosiane? Candidato, essa cirurgia de alta complexidade foi vocês que não promoveram. Candidato, nós precisamos liberar aquele pedágio para os veículos com placas do município. Esses são os desafios. Candidato, nós precisamos construir essas UBSs 24 horas urgentes. Precisamos construir o nosso anel viário, candidato. Coisas que vocês não fizeram em 14 anos. Nós precisamos recompor o salário dos servidores públicos municipais, candidato. Isto são o governo dos 14 anos. Então, vocês não construíram, vocês destruíram a cidade. E deixaram para nós um grande desafio quando nós se elegemos prefeito dessa cidade. Tempo esgotado. 30 segundos para a tréplica do candidato Emerson Goulart. As políticas públicas têm que ser tratadas com mais responsabilidade. Aqui vai aparecer um monte de promessa. Mas eu conheço a máquina administrativa. Eu sei das dificuldades. Eu sei das limitações financeiras. Então, as minhas propostas vão ao encontro dos anseios da população. Porque eu participei da administração pública. Eu sei os quatro cantos da cidade, quais são os desafios. E quero vencê-los. Ok, candidato. Seguimos com o debate. Agora, quem pergunta é o candidato Isaia Santana, do PSDB. Para quem vai a pergunta, candidato? Para o candidato Edinho. 30 segundos. Candidato Edinho, em seu programa de governo, quando aborda o desenvolvimento sustentável, o senhor faz sérias críticas ao modelo desenvolvido pelo Hamilton e o seu candidato Emerson, do PT. Gostaria de saber quais são essas críticas e quais correções, eventualmente, o senhor fará ser eleito prefeito. E nessa atuação que o candidato Emerson teve, qual participação o senhor teve no governo, no tocante ao desenvolvimento econômico? Um minuto e meio para a resposta do candidato Edinho Guedes. Bom, um dos grandes problemas que nós vemos na questão do desenvolvimento econômico da cidade é a falta de um plano municipal de desenvolvimento econômico. Ele até existiu no orçamento, tinha uma verba para ser investido nisso, mas, mais uma vez, isso não foi prioridade para a cidade. Com isso, fez com que o desenvolvimento econômico fosse tratado de uma forma reativa, não proativa, onde a população não pensa, não identifica as verdadeiras vocações e se focou bastante na indústria, virando as costas para o comércio e na valorização das empresas que já estão aqui, que já geram os empregos. Porque nós tivemos a abertura de algumas empresas, mas o fechamento de várias outras empresas também. Essa conta tem que ser colocada. O índice de empregos em 2015 estava equivalente, negativo e equivalente a 1999. Então, esse tipo de medição mostra que a política só focada à questão da indústria, ela é uma política miúpe e que pode ser aprimorada. No nosso programa de governo, nós defendemos um desenvolvimento sustentável e distribuído, com arranjos produtivos locais, estimulando o comércio, estimulando com que as empresas que já estão aqui na cidade possam crescer e empregar mais. Por exemplo, com o programa Faça a Compra em Jacareí. A prefeitura pode desenvolver e estimular que os fornecedores, que hoje ela contrata de Guarulhos, pessoas de outra cidade, sejam fornecedores aqui da cidade, respeitando a lei de licitação. E fazendo com que o dinheiro arrecadado da prefeitura seja investido e ficado aqui gerando emprego para as famílias de Jacareí. Ok, candidato. Um minuto para a réplica do candidato Isaia Santana. Eu concordo com a crítica, com o diagnóstico e tenho certeza que é preciso mudar. É preciso mudar, sobretudo, a relação com o comércio. Nós estamos assistindo, nos últimos 16 anos, a morte do comércio de rua por medidas equivocadas, como a proibição de estacionamento. Nós estamos assistindo Jacareí exportar consumidor. As pessoas saem de Jacareí para comprar em outra cidade. As pessoas saem de Jacareí para contratar serviços em outra cidade. E olha que compra e serviços são as duas atividades econômicas que mais geram renda para a cidade. Por isso, é preciso mudar, sim, o rumo desta política econômica conduzida pelo Hamilton e pelo Emerson do PT. Agora, o senhor não respondeu integralmente a pergunta e me dá o direito de insistir. A partir de que momento o senhor passou a ter consciência destas críticas? 30 segundos para a tréplica do candidato Edinho Guedes. A partir do momento que eu fiz a defesa do meu mestrado em desenvolvimento econômico, estudei Jacareí, São José, Talbaté e Pinda. E essa foi a minha dissertação de mestrado. Identifiquei, vi desse problema, encaminhei para a prefeitura a solução desse problema, fazer o plano de desenvolvimento econômico. Porém, como tantos outros projetos que encaminhei, foi engavetado, foi negligenciado e vemos o equívoco do desenvolvimento econômico. Isso olha para as indústrias, mas esquece o comércio e não agradece as empresas que já acreditaram no passado e deve ser valorizada aqui em Jacareí. Ok, candidato. Seguimos agora. Quem faz pergunta, de acordo com o sorteio realizado previamente, é o candidato Edinho Guedes. Para quem vai a pergunta, candidato? Vai para o candidato Isaías. Pois não? 30 segundos. Isaías, você compôs o governo que, em 1997, o governo do PSDB assumiu a cidade e fez uma das gestões mais desastrosas da cidade. O senhor foi secretário municipal em 1997, secretário jurídico. O secretário jurídico tem a condição de orientar e dizer o que o prefeito deve fazer ou não. E o senhor foi omisso com relação à cobrança da taxa de lixo que tanto prejudica a nossa população. Como o senhor explica essa omissão? Porque o senhor não evitou essa cobrança enquanto podia. Um minuto e meio para a resposta do candidato Isaías Santana. Edinho, você era muito jovem nessa época. Provavelmente você ouviu isso do seu pai, Didi Gaiola. Aliás, seu pai, que você sequer pôs à mesa da convenção que te homologou candidato. Eu fui secretário de negócio jurídico de Jacarei, sim, com muita honra, com 30 anos de idade, o mais novo. Mas se você quer me julgar, julgue pela minha história inteira. Me julgue por ter sido também secretário de justiça do governo José Serra. Me julgue por ter trabalhado mais de 10 anos com o governador Geraldo Alckmin, ocupando diversos cargos e funções importantes no governo do Estado. Me julgue pelo meu mestrado, pelo meu doutorado. Me julgue também pela minha experiência de vida. Enquanto você, Edinho, morava no centro, família bem estruturada, eu estava no Jardim Paraíso, enfrentando lama, colocando sacolinha no pé para não sujar para ir trabalhar. Eu estava fazendo faculdade à noite, a minha vida é muito dura, tenho orgulho, nunca escondi de ninguém. E tenho ética, porque eu saí do governo BASL, rompi, pedi exoneração, fiquei desempregado e nunca critiquei. Ao contrário de você, que serviu durante 15 anos, só se elegeu vereador graças ao PT, se elegeu presidente da Câmara graças ao PT e porque foi preterido na escolha do candidato, você saiu atirando no PT. 10 segundos. Gente, não se cospe no prato em que se come. Um minuto para a réplica do candidato Edinho Guedes. Primeiramente, lamento o destempero emocional aqui do candidato, envolver família, ataques, totalmente desviando da pergunta. Já que o senhor pediu para julgar pela sua história, pelo que o senhor fez, vamos julgar então o senhor como secretário, subsecretário jurídico do Estado. O senhor deixou como presente para a Prefeitura de Jacareí, para a cidade toda, a obra abandonada do fórum, aquele paliteiro horrível que prejudica até hoje, não só a cidade, mas também manteve um mau atendimento no nosso fórum, onde todos os nossos colegas advogados trabalham no porão, no sótão. O senhor que teve oportunidade como subsecretário de Estado, não foi capaz de melhorar a condição do fórum, que até hoje não tem acessibilidade, bota em risco de incêndio, inclusive, todos que o utilizam lá. Então, julgando pela sua história, pela sua régua, é mais uma oportunidade que o senhor teve, foi omisso e não soube entregar. Por que a gente deve acreditar no senhor? São duas oportunidades, duas omissões que prejudicam até hoje a população de Jacareí. 30 segundos para a tréplica do candidato Isaia Santana. Mais uma vez, o candidato Edinho fala parcialmente as coisas. Não corresponde à verdade. A responsabilidade pela execução da obra do fórum era da prefeitura de Jacareí. A prefeitura fez a licitação, a prefeitura contratou e a prefeitura deixou a empresa executar a obra com problemas estruturais. 10 segundos. Quem fiscaliza as obras da prefeitura é ele, vereador. Mas ele não se fiscalizou aquela obra, porque nesse momento ele estava votando em tudo que o Hamilton do PT queria. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Seguimos com o nosso debate. Agora quem faz pergunta é o candidato Maurício Raca, do Democratas. Para quem vai? Pergunta, candidato. Eu faço a pergunta para o Pedro Mota. 30 segundos. Pedro Mota, nós sabemos que a situação está toda abandonada em relação a várias áreas. Várias áreas da nossa cidade. Ou seja, na área de esporte, ou seja, na área de saúde, como nós estamos falando. Mas na área de esporte, Pedro Mota, o que você tem de projeto na área de esporte? 10 segundos. Ok, pergunta feita. Um minuto e meio para a resposta do candidato Pedro Mota. Maurício Raca. Na área de esporte, eu tenho um projeto até avançado. Nós tínhamos em Jacareí 14 campos de futebol. Dá para a nossa prática, em todas as categorias. Hoje só temos dois. Os nossos atletas, seja ele na categoria máster, amador ou veterano, e nas categorias de base, estão indo jogar em São José, Taubaté, está indo para fora. Está fugindo da cidade. Nós temos um estádio municipal que está largado, abandonado. Virou-se um matagal. Nós temos que reaproveitar aquilo que foi um presente que o Stavos Papadapolos nos forneceu. Nós precisamos avançar pela Secretaria de Esporte, criar todas as categorias de base através escola e educação. Então, se a Secretaria de Esporte for até as escolas e promover os seus jogos, fazer os jogos interbairros, voltar essa parte de concorrência e competição também, até do FEMP, que faz parte da cultura, pode ser integrado na Secretaria de Esporte. Então, nós que gostamos de um esporte, precisamos de um esporte, não temos onde praticar. Os nossos clubes estão indo à falência. A falência por quê? Porque a Prefeitura solta a carga tributária, vem em cima e não se tem jeito de pagar. Eu vou te dar um exemplo disso. Aonde já se viu pagar só de taxa de esgoto 90% do consumo da água. Está lá o Clube da Ponte Preta, que tem um alto consumo por causa das suas piscinas de água, tem que pagar o dobro em razão do esgoto. Tempo esgotado, candidato. Muito obrigado. Um minuto para a réplica do candidato Maurício Raca. Meus amigos, eu quero resgatar as competições interbairro que existiam antigamente. Eu quero dar esporte para o nosso povo. Eu quero que as pessoas tenham mais... Vou aumentar as modalidades e essas pessoas comecem a praticar esporte. Nós temos 17 mil jovens, segundo o IBGE, da idade de 12 a 20 anos. Que se nós não dermos esporte, que eles estão aí ociosos, muitas vezes sem fazer nada e que acaba entrando numa vida errada. O esporte é importante. Eu vou reativar a liga de futebol amador. Vamos construir mais campos de futebol. Está no sangue do brasileiro o futebol. Mas quero também trazer de volta as competições interclasses, entre escolas. E, em outro momento, custo profissionalizante para esses jovens. Por fim, 30 segundos para a réplica do candidato Pedro Mota. Realmente, Maurício. Nós precisamos abraçar esses jovens. Nós precisamos tirar esses jovens das ruas. Principalmente porque os jovens com 16, 17, 18 anos não têm emprego nessa cidade. Não têm nenhuma situação de emprego com o menor aprendiz. E nós precisamos dar sustentabilidade a eles. Só podemos dar através da educação e do esporte. É isso que eu vou fazer se for eleito prefeito da cidade. Seguimos com o debate. Agora, quem faz pergunta é a candidata Ana Abreu, do PSB. Pelas regras do debate, candidato. A senhora deve perguntar ao candidato Maurício Raca. 30 segundos para a pergunta. Correto. Maurício Raca, eu li atentamente o seu plano de governo. E eu gostaria que você colocasse duas questões importantes. Na primeira linha do seu plano de governo, quando você começa as áreas, você diz assim. Que é a área da educação. Primeiramente, vou nomear para cargos pessoas que realmente sejam capacitadas e tenham experiência na área da educação. Fale sobre essa questão. Nomear para cargos. Um minuto e meio para a resposta do candidato Maurício Raca. Eu gostaria só, antes de entrar na questão da educação, é que na verdade, como eu disse que esse governo não pagou mais o Hospital São Francisco na área de Oncologia, eu disse porque as pessoas estão em uma fila de espera e estão morrendo em casa. Então, e no valor não é tão alto. Eu vou retomar o pagamento do Hospital São Francisco na parte de Oncologia. E olha, vou dizer mais. Mesmo que fosse um valor maior, salvando uma só vida, já teria valido a pena. Na área da educação, é importante que eu só me confirmou algumas situações que acontecem na educação. Professores, conversando com muitos professores, são pessoas nomeadas para cargos de chefia e esses cargos, essas pessoas são apadrinhamentos políticos e não tem qualificação para ser chefe. E nós temos sim que na área de educação, valorizar os professores. É o que eu vou fazer no meu governo, vou valorizar, vou fazer mais treinamentos. É importante para nós termos um professor qualificado, termos um professor satisfeito, coisa que na verdade não acontece. Agora, o valor que se gasta muito e não construir no creche para as mães poderem trabalhar é um absurdo. Vou construir mais creche para atender todas as crianças da cidade. Obrigado, candidato. Um minuto para a réplica da candidata Ana Abreu. Maurício, me chama a atenção que na primeira linha da área da educação, você fala de nomear cargos. Me chamou muito a atenção. Porque nós estamos num processo democrático e a corrupção, muitas vezes, ela começa na pré-campanha e na campanha. Os oferecimentos de cargos são demais. Muitas pessoas não quiseram ficar em nosso projeto porque nós não fatiamos o bolo, porque nós não oferecemos troca, nós oferecemos trabalho. E me chamou a atenção na sua primeira fala, você já falar de nomear cargos. Então, nós, do PSB, nós 40, iremos fortalecer os professores. Acabou de sair o IDEB aí e eu dou os parabéns para os professores de Jacareí, que mesmo sem um plano de carreira digno, sem um plano de carreira que considerem uma pós-graduação deles, eles deram conta de ter um IDEB alto. E isso faz parte da formação permanente dessas pessoas, desses professores, que mesmo sem serem reconhecidos, eles estudam para edificar a educação em nossa cidade. 30 segundos para a réplica do candidato Maurício Raca. Eu vou rever o plano de carreira dos professores. Vou rever, porque tem muita coisa que ficou ali com dupla interpretação. Agora, quando eu disse em nomear, é valorizar o próprio professor, que ele é uma pessoa qualificada justamente para ocupar os cargos de chefia dentro da área da educação. Não vamos nomear pessoas que vindo de outras cidades, não. É pessoas da cidade e funcionário público. Seguimos com o nosso debate. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Emerson Goulart, do PSD. Pelas regras, candidato, pergunta deve ser feita a candidata Ana Abreu. 30 segundos. Candidato, eu sendo prefeito da cidade de Jacareí, quero concluir uma obra que já está em andamento, ligando Flórida à região da Esperança. Vou pavimentar a Olinda Mercadante, para dar mais mobilidade à região sul da cidade. E vou concluir a Davi Lino até o Parque Minha Lua e fazer a sua expansão para o Campo Grande. O que a senhora tem de projeto para a mobilidade urbana em Jacareí? Um minuto e meio para a resposta da candidata Ana Abreu. Emerson, as obras que você cita, qualquer pessoa que conheça os projetos de Jacareí, qualquer candidato aqui, tem no seu programa de governo a continuidade também. Porque nós precisamos entender que os projetos não podem ser pessoais. Todos que estão aqui precisam ter estudado o Jacareí e ver que essas obras que você cita, elas precisam serem terminadas. Mas também eu fico preocupada em relação à Terceira Ponte, que foi falada muito tempo atrás pelos que antecederam a sua candidatura, em 2000, em 2004, em 2008, e isso não aconteceu. Sabemos, sim, que a Terceira Ponte é uma obra bastante difícil, uma obra cara, mas que ela precisa ser assumida em processos, em fases. Com apoio também do governo do Estado, com apoio também de empresas privadas, precisamos assumir que Jacareí precisa crescer. E muitas vezes me aborrece saber que estamos falando de grandes obras e que, por exemplo, os funcionários que trabalham no cemitério há dois anos não têm uniforme para trabalhar. Eu coloco isso aqui para você e quero colocar uma outra questão quando você diz o que você fez por Jacareí. Eu acho que isso é uma arrogância, porque um pedreiro faz muitas coisas por Jacareí, um subsecretário faz muitas coisas por Jacareí, um professor faz muitas coisas por Jacareí. Eu fiz muitas coisas por Jacareí como professora, como doutora, como mestre, como consultora. Como prefeita, eu nunca fiz. Como secretária, eu nunca fiz, porque eu nunca fui secretária municipal, mas fui subsecretária estadual. Então, cuidado com a arrogância, porque todos contribuem com o Jacareí mesmo sem ter sido candidato. Muito obrigado. Seguimos agora com um minuto para a réplica do candidato Emerson Goulart. Quero continuar essas obras importantes para a mobilidade na cidade de Jacareí. Vou cobrar também do governo do Estado de São Paulo a finalização da ligação lá do alto do Santana, lá até Anilo Máximo, para fazer um escoamento melhor da produção da Sebrace e de outras empresas. Quero fazer outras vias importantes. Terminamos a José Teodoro de Siqueira. E eu quero continuar a Olinda Mercadante para ligar a região do Maria Amélia até o Campo Grande. Isso vai dar mais qualidade de vida para você, porque eu conheço a cidade. Eu sei das dificuldades que a gente tem na mobilidade urbana. E quero investir essa minha experiência para fazer com que os projetos saiam do papel e que a gente consiga dar para a cidade uma melhor qualidade de vida. Ok, candidato. 30 segundos para a réplica da candidata Ana Abreu. Eu lamento, Emerson. Você com 14 anos de trabalho nesse governo aí, que não tenha mandado projetos para a Subsecretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu tive o prazer de assumir uma das maiores pastas do Estado. E a primeira pergunta que eu fiz para a minha equipe foi quais os projetos de Jacarei que estão aqui? E, infelizmente, nenhum projeto estava lá. Isso é não trabalhar pela população. Isso é esquecer do jacareense. Obrigado, candidata. E assim termina o segundo bloco do debate entre candidatos à Prefeitura de Jacarei. Depois do intervalo, os candidatos vão responder a perguntas dos jornalistas. Voltamos já. Eleições 2016. Você decide na Band. E aí